Pois é, o Vitor continua lutando para conseguir recursos financeiros e assim poder comprar uma cadeira específica que vai ajudá-lo a realizar exercícios de fisioterapia. A Vaquinho Online está rolando, mas agora ele vai realizar um pedágio solidário. E é ele mesmo que vai explicar para a gente como você pode ajudá-lo. É isso, né, Vitor? O pedágio vai funcionar como? Então, vão ser três pontos. Um vai ser na Praça da Alva de Oliveira e vai funcionar das 10h às 3h da tarde. E o pedido ainda é um pedido de ajuda em dinheiro, né? É, quem puder estar me ajudando, tudo, eu vou ficar muito grato porque essa cadeira vai ser de uma ajuda muito importante para mim. Porque ou é ela ou eu vou acabar indo para a cama, infelizmente. E de que forma que essa cadeira vai te ajudar? Então, explica para o pessoal aí de casa. Ela é uma cadeira fisioterápica, na verdade. Então, ela vai me tentar, vai me pôr de pé um pouco, fazer com que eu mexa um pouco mais os braços, para não, infelizmente, não acabar indo para a cama. É uma cadeira importante, né, Vitor? É um sonho seu, né, voltar, né, ficar em pé. Mas é uma cadeira muito cara. É por cerca aí de 16 mil reais. A vaquinha que estava rolando online, você já conseguiu 8 mil, mas ainda falta uma boa quantia, né? É, falta uma boa quantia que, se Deus quiser, ele vai querer, vai permitir, a gente vai conseguir. Tá ok. Muito obrigada pelas informações. É isso. Então, se você pode ajudá-lo, o pedágio vai acontecer neste sábado, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, em três pontos diferentes que ficam ali próximos da Praça Dalva de Oliveira. Nátaly Oliveira, de Rio Claro. Nátaly Oliveira, de Rio Claro.